A gente sempre se ajudou, daí agora eu voltei e se falo que tá diferente, não é assim, não precisa de grosseria, de... sei lá, só... Ah, então vamos lá, vamos lá, saia! Não sei por que ele tá aqui ainda. Fala aí, meus amores, e com vocês? Eu sou a Edição Ruiz, e se bem-vindo a mais um vídeo no canal! Mano, hoje é o seguinte, hoje eu vou fazer uma loucura. Será que ela vai ficar brava? O quê? A Dodô, ela acabou de chegar do Brasil, amiga nossa, de muito, muito tempo, e ela tava onde, Ana? Ela tava em Londres, gente, fora do Brasil. Ela tava em Londres, fora do Brasil, e ela chegou aqui em casa sem eu saber nem nada. É que você não viu eu, ela fez isso comigo. Fez? Fez. Sério? Aham, eu não fazia ideia, quando eu vi ela, assim... Meu Deus, é mentira! É, eu fiz, é mentira. Mas aí, hoje ela fez isso com a Letícia, não só comigo, com a Letícia também. Mano, aí ela chegou aqui em casa, eu não sabia de nada, mano, nem sabia que ela tinha voltado pro Brasil, assim. Aí, beleza, ela chegou, e ela veio aqui em casa. Só que aí, se ela vier aqui em casa, vai ter alguma arte, né? Tem que ter, né? Tem que ter, mano, tem que ter. Assustou a gente, achando que ela tava indo pra um rolêzinho em Paris, que ela tinha... Ela falou que ia pra Paris. Pra Paris, mas ela tava vindo pra cá, então assim, agora, ó... Vamos meter um bala nela, e vai ser o seguinte, o que eu pensei aqui? Ela acabou de chegar em casa, e eu vim ignorar ela por muito tempo. Mano, sorte. Por muito tempo, até ela se irritar, mano. Mano, e se você quiser, eu te ajudo, por quê? Eu estou muito acabada, dá pra ver. Mano, ó. Dá pra ver no meu estado. Você sabe, eu tô muito chata. Então, eu consigo ficar mais chata ainda, entendeu? 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 Entendi, mano. Ah, entendi, mano. Mas enfim, gente, vai ser isso. A Dona acabou de chegar no Brasil, eu vou ignorar ela. Não, ela acabou de chegar de Londres. Ela acabou de chegar de Londres pro Brasil. E assim, ela só vai querer, tipo, ficar com todo mundo, tipo... Ficar com nós. Ficar com nós, relembrar o passado, assim. Só que aí, a gente não vai fazer isso. A gente vai tacar o foda-se nela. Tipo, mano, se ela falar um negócio pra mim, eu falo... Tá, e daí? Foda-se, tipo... Tá nem aí. Qual que é a fita? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. A gente vai te dizer ela, entendeu? Pra ela ficar puta ou triste, sei lá. Que hora que ela fica estressada, mano. Fica puta, entendeu? Mas enfim, let's go, bora e marcha. Let's go, baby. Não queria, meu. A senhora, a vida não andava. A senhora, meu. A senhora, eu tô por aqui. Você tá falando que não, velho. Que isso, velho? Deixa eu ser feliz se eu tô tentando um direitado assim. O que você tá fazendo? Não te interessa. Hoje ela tá numa grosseria. Olha a quantia dela. Nossa, ela tá achando que é quem, né? Ela acabou de chegar e tá achando que, né? Tá vivendo no... Nossa, ela acha foda. Peguei uma garrafa pra gente gravar um shorts. Shortings. Que? Peguei uma garrafa pra gente gravar. Foda-se. Não quero gravar. Não quero gravar, não. Nossa, mas o que ela tá nesse stress? Eu falei que eu não tô afim de gravar hoje, mano. Mas o que você tem que gravar não é tá afim. Você não trabalha só quando você tá afim? É compromisso? Não, mas é que assim, a gente grava, mas não com você. E outra, Jô? Nossa, gente, o que que é isso? E outra, o problema é meu ou seu? Meu, né? Então, ó. Mas eu sempre te ajudo, você sabe. Não fugiu de bateria. Tô pouco me foda. Ela que você me ajuda. É, a gente nunca... Não, a gente já pediu. A gente nunca pediu. A gente nunca pediu, ela faz porque quer. Pento. Nossa, e vocês estão nesse maldade comigo? Maldade. A gente chegar já tá nessa coisa. Chega aqui perto pra você ver. E tem porrada. E você vai dar porrada nela? Boa. Nossa, fica irritando, hein? Você vai gravar pra você hoje? Hã? Vai gravar pra você hoje? Não, imagina. Não, eu quero falar. Por que que tá desse jeito? Ah, Dudu, é que você já chegou chegando e tá achando que você... É quem? Como que eu cheguei chegando, véi? Normal, agora a gente sempre tem a rotina aqui, ué. Eu e a rotina. Tinha a rotina. Ah, que a gente já mudou tudo? Agora mudou tudo. Não, mudou. A gente tava fazendo as coisas. Chegou na pior época, entendeu? E que realmente a gente não precisa de você, né? A gente nunca precisou, né? Não sei por que você ganhou pro Brasil, né? Você sabe por que ela voltou? Não, ela voltou pro problema pessoal, não tem nada a ver. Mas, tipo... Voltou, não precisava ter voltado demais. Não, mancada, mancada, a gente fala isso. Nossa, gente, não tá falando. Tipo, é só falando, não precisa dessa coisa toda. Tu vai embora. Você quer que eu fale? Sempre que faço, vai embora. Mas eu vou mesmo, tipo... Nossa, a gente sempre se ajudou, daí agora eu voltei e se falam que é diferente. Não é assim, não precisa de grosseria, de... Sei lá, só... Ah, então tá bom, vai. Saia. Não sei por que que tá aqui ainda. Ah, então beleza, gente. Beijão, queridinha. Vai com Deus, bota pra Londres. Não sei lá, mas eu entro, não. Eu tô muito pesado mesmo. Nossa, você foi muito mais pesado que eu. Eu só entrei na sua, mano. O que aconteceu? Não sei, cara, que hoje eu tô... Não, hoje eu não tô assim, né? Óbvio que não, hoje eu tô mais boa, mas hoje eu tô cansada, né? Eu não quero que ninguém me hit. Mas ela tá me hitando. Você tá fingindo, ela tá me hitando. Ô, mano, você tava muito louca, né? Juro. O que aconteceu? Ô, mas ela ficou mal, mano. Tipo, mano, ela ficou muito mal real. Mano, você acabou com isso, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não sei. Ô, Dodô. Dodô. Não foi embora ainda? Já deu a hora, né? Chispa. Ixi. Ixi, tá achando que eu tinha. Se quiser acompanhar. É, vou abrir a porta pra ela, né? Porque será que é livre a mente? Obrigado, Deus. Dodô, 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 é brincadeira. É brincadeira, cara. É brincadeira. Mano, ela acabou com você, velho. Mano, eu não juro, você foi muito pesado com ela. Eu achei que... Tá bom, eu não juro. Mano, eu não saio, mano, eu não saio. Mano, desculpa. Mano, ela quebrou um pulso e fez tanto que... Meu coração todo quebrado. Não, não, deixa eu... Aí tá, era uma brincadeira, porque eu queria chorar. Eu filmi, tá gravando? Eu só fiquei pesado aqui, mas você sabe que eu já tô morto. Não, hoje ela já tá assistindo. Só que assim, foi o que eu falei, eu sou assim, porque me irrita, só que a Dodô não tá me irritando, mas tava fingindo que ela tava me irritando. Nada, gente, só tomando a f... Pra lá, tá gravado. É brincadeira. Mas enfim, Dodô, eu só queria fazer essa brincadeira com você, porque... Ai, não, não. É, meu com medo não saio logo, eu tô confundindo. Não, agora pode eu morrer, que essa água tá péssima. Mas enfim, ó Era uma brincadeira, eu queria fazer uma Tô uma lojinha de boa pra você Essa era a intenção Essa era a intenção Mas enfim, gente, vou deixar a gente por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostou? Mas é isso, valeu, falou Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON